Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre o conteúdo Grécia Antiga, ou seja, a arte na Grécia Antiga. E ao mesmo tempo a gente vai tecer alguns paralelos com a arte de civilizações precedentes, a produção realizada pelos povos que habitaram na região do Mar Egeu, são povos que antecedem a civilização grega, então a gente vai estudar a arte e a Egeia também. Nós vamos tecer paralelos entre a arte grega e a arte do Egito Antigo e também da Mesopotâmia. Bom, para a gente iniciar, eu vou abrir aqui um slide que traz uma figura, uma imagem de uma escultura, na verdade trata-se de uma cópia romana de um original grego da obra Discóbulo, ou seja, o lançador de disco. O Discóbulo, ele é um exemplar, né, dessa, da escultura grega, né, no caso aqui específico é uma cópia, mas que traz esse tema dos Jogos Olímpicos, né, os gregos, eles ficaram, né, conhecidos como praticantes de jogos, de exercícios que eram realizados de tempos em tempos, de quatro em quatro anos, na cidade de Olímpia, que deram então origem aos, né, aos modernos Jogos Olímpicos que a gente tem na nossa sociedade atual, né, eram jogos relacionados a práticas também religiosas, ou seja, em homenagem aos deuses do Monte Olimpo, né, a gente pode citar os deuses do Monte Olimpo, que são bastante conhecidos, né, Afrodite, Atena, Poseidon, Zeus, né, o maioral dos deuses, Hermes, Dionísio, Eros, tantos outros que faziam parte desse imaginário mitológico grego, né, a civilização ocidental, né, em que nós vivemos herdou muita coisa dessa mentalidade, né, que essa civilização da antiguidade, chamada aí de grega, né, ou helênica, produziu, né, a nossa filosofia, boa parte dela tem raízes aí, o próprio pensamento cristão bebeu nessa fonte, nós temos também a nossa língua, cujas raízes estão também na língua grega, a literatura, né, desses povos aí da antiguidade, desse povo da antiguidade, né, então a literatura, como por exemplo os poemas épicos aí de Homero, que fazem parte também do nosso imaginário, né, trazendo aí Ilíada e Odisseia, então a civilização ocidental, a própria democracia, né, cujas raízes estão nos gregos, a nossa civilização ocidental, ela é fruto desse pensamento, né, que o povo grego vai então elaborar, né, e a nossa arte também, né, a arte mais tradicional, a arte produzida nas academias, no século 18, 19, aqui no Brasil, especialmente no século 19, com a vinda da família real, vai tentar reproduzir a arte dentro dos padrões estabelecidos de beleza pelos gregos, e essa obra de Escóbula é uma obra produzida no período clássico, já já a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse momento, né, da produção artística grega, falar também sobre alguns dados históricos, mas o que nos chama a atenção aqui, além dessa, né, de características formais, né, em que a gente observa a tentativa da captura do movimento e também de toda a tensão muscular, né, desse atleta que vai lançar o disco, né, na legenda a gente tem uma informação que diz que esse trabalho é uma cópia romana, né, de um bronze feito por Miron, que também foi um escultor do período clássico. Bom, as cópias eram muito comuns, especialmente aí no período republicano romano, na fase imperial também foram feitas muitas cópias, os romanos tinham muita admiração pelos gregos, né, e aí em vários aspectos, né, dentre eles a produção artística. Então era moda entre os aristocratas da era republicana, romana, contratarem artistas para realizar cópias de originais de esculturas gregas, que, né, tinha como material principal o uso do bronze. Então, ao contrário do que a gente imagina, né, que as esculturas gregas, claro que existia também escultura grega em mármore, especialmente aquelas feitas em frisos, né, são os baixos e altos relevos nos frontões dos templos, por exemplo. Mas boa parte da escultura em pedestal, né, a escultura de vulto redondo, plena, ela era feita em bronze, tá? Então essa aqui, ela é uma cópia romana de um original de Miron. Eu trouxe aqui um exemplo de um trabalho, né, o Jovem de Anticítera, que é um bronze, né, essa já é um original, que pode exemplificar, né, esse feitio a partir do metal, né. Mas antes da gente falar dessa obra de modo específico, eu gostaria de trazer algo que é até uma curiosidade, não sei se vocês têm esse conhecimento, mais a escultura integrada, arquitetura especialmente, ela recebia uma policromia, né, ou seja, ela era pintada. Então esse aspecto que a gente tem, né, essa ideia que a gente tem, melhor dizendo, desse aspecto límpido, claro, né, dos mármores gregos, na verdade, na realidade, não era assim, né, os templos, eles eram coloridos. E a gente pode observar nessa réplica, numa tentativa, né, de se aproximar da policromia original através de técnicas, utilizando a luz infravermelha, né, conseguiu-se alcançar, né, uma aproximação, melhor dizendo, do que seria essa policromia original. Então são cores bastante vivas, nós temos aí azuis, amarelos, vermelhos. Nesse blog, né, ilustradicas.blogspot.com.br, traz a reportagem a respeito desse trabalho que está sendo realizado, na tentativa de reconstituir a policromia desses relevos. Nós temos aqui uma outra imagem, olha só que curioso, né, então, contraria toda essa nossa imagem a respeito desse aspecto mais límpido, claro, do mármore. Muito pelo contrário, né, os relevos presentes nos templos eram bem coloridos, como a gente pode observar aqui nessa cabeça, né, que tem uma espécie de capacete bastante exuberante, né, colorido. Bom, voltando então para o trabalho em bronze, né, desse jovem de Anticítera, acredita-se, né, a gente observa aí que ele está com uma mão mais elevada, né, um pouco aberta, acredita-se que poderia ser a figura de Paris, né, segurando o pomo da discórdia, ou seja, o fruto da discórdia. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra de Troia, e aí nós vamos contar um pouco mais a respeito desse pomo da discórdia. Outra teoria, né, hipótese, melhor dizendo, seria de que o jovem que foi encontrado, né, por isso que esse nome Anticítera, que foi encontrado, então, numa costa, né, chamada Anticítera, que fica ali perto das ilhas Cíclates, na região do Mar Egeu, seria Perseu segurando a cabeça da medusa, né, daí esse gesto da mão estendida, um pouco mais, com os dedos, né, mais abertos. Aqui também, uma outra hipótese que passa por essa imagem, seria a hipótese do ser simplesmente um jovem atleta, né, os atletas eram figuras, né, bastante avisadas pelos escultores, né, então era comum os escultores estudarem, né, o corpo desses atletas através da observação, então eles faziam estudos, né, do tamanho das partes do corpo, do movimento, da tensão muscular, e aí tentavam transpor, né, através de técnicas para as linguagens artísticas, no caso aqui, a escultura. A gente tem também uma imagem mais aproximada, em que a gente observa um ar de vivacidade que essa escultura acaba nos transmitindo, isso se dá muito devido, além desse aspecto naturalista, né, em que você tem um corpo bem conformado, né, exato, se comparado à realidade natural, há também uma tentativa de expressar, né, essa vivacidade pelos olhos. Olha como que a incrustação de pedras dá esse ar, né, de quase que, de uma figura que respira, né, que está viva, a gente observa ali com mais clareza nessa imagem, nesse aspecto. Bom, o grego, no período clássico, né, ele vai buscar realizar obras, a gente aqui está falando de escultura, que vão refletir o mundo natural, né, que vão ser cópias, né, eles têm, o grego, ele, a mimesis, ou seja, a imitação, a essência comum das artes, ou seja, observar a natureza, tê-la como exemplo e transpor as suas formas para, né, por meio dessas linguagens artísticas, era um objetivo. E também, né, a captura da beleza. E a beleza, para o grego, estava relacionada à proporção, à simetria, né, a proporção entre as partes e a simetria. Então, buscando a figura humana ideal, a gente tem a figura de Policleto, que foi um grande escultor também do período clássico, que vai, segundo o historiador Plínio, a gente tem aí um historiador, né, que até a gente já falou na aula passada a respeito dele, com a sua história natural, em que ele vai estabelecer uma espécie de catálogo de conhecimentos da época, né, organizar todos esses saberes, fala um pouco da arte, a gente falou sobre isso, mas de um modo não tão específico, ele inclui a arte, por exemplo, dentro do, né, do assunto mineralogia, e vai trazer questões a respeito de técnicas, remuneração de artistas, até mesmo anedotas, né, fala também a respeito das tintas, dos materiais, né, não vai refletir sobre questões mais conceituais, como o belo, né, questões estéticas, mas dentro desse perfil. E Plínio, ele vai mencionar que Policleto criou, né, uma estátua que os artistas vão chamar de o cânone, né, aqui nós temos uma, né, uma frase, né, que Plínio deixou, e ele fala o seguinte, que o escultor grego da cidade de Argos fez uma estátua que os artistas chamaram de o cânone, e da qual derivam as formas básicas de sua arte, como se fosse uma espécie de lei, né, na tentativa de criar uma figura humana perfeita dentro desses princípios de proporcionalidade entre as partes e também de simetria, é que Policleto vai estabelecer uma regra, né, uma série de leis e medidas para a configuração dessa figura ideal, né, e como que isso se dá, né, na prática? Aqui, por exemplo, a gente tem essa imagem do doríforo, também é chamado de o portador de lança, a gente pode observar aqui, ele em outros ângulos, né, então ele estaria portando em uma das suas mãos um bastão, uma lança, a gente pode observar aqui com mais clareza o aspecto geral dessa imagem. Essa imagem do doríforo seria, né, uma possível representação do cânone, né, ou seja, dessa, dessas regras e leis que foram, então, pensadas por Policleto para serem, então, seguidas. E aqui a gente tem um homem simétrico e proporcional, né, então nós temos todas as partes em harmonia umas com as outras. Policleto, por exemplo, estabelece que a cabeça deveria ser, né, é, a representação de um sétimo do corpo, então se você pegar da altura do topo da cabeça, né, até o queixo e ir replicando ela, você tem a altura total do corpo. Isso é um dos exemplos dessa sistematização de medidas que Policleto vai propor nesse trabalho chamado o cânone, tá certo? Aqui a gente tem um outro trabalho do escultor Prachitelis, né, que foi um escultor também desse período clássico. Essa obra seria Hermes, o deus Hermes, com Dionísio Menino, ou seja, o deus Dionísio, aí, criança em seu colo. Reparem que esse trabalho de Prachitelis, ele traz uma postura muito semelhante à que se encontra do oríforo. Olha lá! Essa postura em que você tem uma perna apoiada no chão e a outra levemente dobrada é a postura do contraposto, né, o contraposto traz uma maior naturalidade, né, perde-se a rigidez, né, de uma escultura que a gente chama, né, dentro da lei da frontalidade, né, por exemplo, a escultura egípcia, a gente vai ver mais pra frente, ela é feita baseada nessa lei da frontalidade, em que todas as figuras são postas de frente, sem um movimento amplo. Então, você tem, no máximo, uma perna à frente da outra, né. A escultura grega também passa por essa lei da frontalidade, entre aspas, no período arcaico, em que você tem formas naturalistas, mas ainda muito rígidas, né, dentro desses princípios, pontos, né, da composição frontal. No caso aqui da escultura clássica, você perde, né, esse aspecto da frontalidade, da rigidez, e nós já temos figuras mais, com poses mais naturais, né, movimentos mais suaves, como se fosse uma marcha interrompida, né. E aqui, nesse trabalho de Prachíteres, a gente observa essa postura de contraposto, que foi muito difundida, né, nas esculturas gregas do período clássico em geral. Era muito comum esse tipo de posicionamento. Bom, Prachíteres, ele já tem um trabalho, né, que traz características diferenciadas, por exemplo, do trabalho de policleto, né, que era bastante sistemático, em busca de medidas perfeitas. Prachíteres, ele já vai trazer poses um pouco mais graciosas, né, que lembram um pouco até, né, posturas mais femininas. Olha como ele cria uma espécie de eixo central, bem sinuoso, né, ele, pra essa figura. A gente observa aqui, que lembra um pouco um S invertido, tá. Então, há todo um movimento, uma graciosidade nas representações de Prachíteres. A gente observa também essa delicadeza, né, na representação da forma humana, na Afrodite de Sínido, que é um trabalho considerado pelos historiadores, segundo, então, a busca de algumas fontes, como a primeira representação de um nu feminino. Isso pode até nos espantar, mas a mulher na sociedade grega não tinha a grande participação, tá. A nudez na escultura, ela vai surgir aí com Prachíteres e, num primeiro momento, vai ser alvo de muitas piadas, deboches, anedotas, né, as pessoas realmente não tiveram uma boa aceitação. Mas isso depois cai no gosto, é, tanto que a nudez de Afrodite, que é a deusa, né, do amor e da beleza, torna-se um dos seus atributos. Então, ela aparecendo, né, nua, próxima a um vaso, como se estivesse indo tomar um banho, né, ali com uma espécie de toalha, de panos, isso se torna um atributo muito comum no temário da Afrodite, tá certo? Esse trabalho já é um trabalho que foi, ganhou muita visibilidade, especialmente no século XVIII e XIX, né. Fazendo aqui um adendo, foi nessa época que houve um grande revival, né, da cultura grega ali na Europa. Isso também chega ao Brasil, tá, no século XIX, né, o neoclassicismo. A gente tem, depois vocês vão estudar um pouco mais pra frente, esse estilo artístico. Então, há uma espécie de retomada de alguns valores, né, nas artes. Há toda uma celebração dessa produção artística da Antiguidade, né, tanto grega quanto romana. E essa obra, Apolo de Belvedere, que faz menção, então, ao deus Apolo, é também uma cópia romana, tá. Ela foi vista, né, e foi um exemplo utilizado por muitos teóricos, historiadores, professores da época como modelo de beleza ideal, tá. Especialmente aí nos núcleos, nos centros acadêmicos, onde se tinha a produção, o estudo das cópias da Antiguidade, tá certo? O Ilkeman, que foi um grande historiador da arte grega, lá do século XVIII, né, ele é considerado o pai da história da arte moderna, ele vai escrever a história da arte antiga. E pra exemplificar o belo estilo, que seria correspondente ao que a gente chama de período clássico, né, o estilo clássico, ele vai utilizar o Apolo de Belvedere como reflexo, né, como exemplo desse, dessa beleza ideal que os gregos irão conceber, tá certo? Também nós temos aqui ele em posição de contraposto. Voltando ao discóbulo, aqui a gente observa essa imagem em outro ângulo, Apesar da gente ter um sistema canônico, né, um sistema de regras que vão tentar estabelecer medidas pra a configuração de uma beleza ideal da figura humana, esse sistema canônico, ele acabava sofrendo algumas alterações quando era posto em prática. Afinal de contas, o escultor grego, ele tinha por princípio a observação natural, né, observação do corpo, do corpo em movimento, usava os atletas, né, como modelos. Então, nessa observação visual, como o Panovis que vai dizer, né, havia toda, né, uma questão da flexibilidade orgânica, né, desse corpo a ser representado, a própria diversidade de, né, de pontos de vista, de perspectivações, né, que vão se apresentar ao olho da artista. E também, as circunstâncias particulares, né, sobre as quais essa obra acabada, né, poderá ser vista, influenciava também nessas alterações que o sistema canônico estabelecido poderia, né, sofrer, tá. Então, a gente tem que pensar dentro dessas circunstâncias um pouco mais amplas, né, apesar de existir um sistema canônico estabelecido, havia também algumas alterações na prática, né, dessas medidas. O trabalho do Discóbulo, como a gente havia mencionado, ele foi fruto, né, da execução de Miron, né, O tema do Discóbulo era um tema muito comum, né, o lançador de disco. Miron realiza esse trabalho, que é uma cópia, e Miron foi um escultor do período clássico, né, O período clássico, é, aproximadamente, ele está localizado entre 480 e 323 a.C. Foi um dos períodos de mais prosperidade da cidade de Atenas. Olha aí, nós temos uma imagem atual, né, da Acrópole de Atenas. A Acrópole era uma montanha, né, considerada sagrada, no qual ali estavam vários templos. A Acrópole quer dizer cidade alta. Ali, a gente pode observar nessa imagem, as ruínas do Parthenon. O Parthenon era um templo dedicado à deusa Atenas Pártenos, que seria a sua versão virginal, tá? A Atena Pártenos se tornou a padroeira da cidade. Bom, o período clássico vai, então, ser esse momento, né, que os historiadores apontam como um momento de auge aí, um tempo áureo. Destaca-se nesse período a atuação do estadista Péricles, Péricles, o período clássico, muitas vezes a gente conta também a denominação como o século de Péricles. Péricles vai fazer uma série de ações para reconstruir a cidade, que havia sido bastante destruída por conta das guerras medopersas. Os gregos, né, os gregos, eles entram em conflito com os persas nas chamadas guerras médicas. As cidades, estados, né, tanto Atenas quanto as demais que compunham essa civilização chamada helênica, né, essa chamada grega, vão sofrer muito com esses conflitos, que vão durar anos. E aí, Péricles, passado esse período de turbulência, irá reconstruir a cidade e também os edifícios localizados na Acrópole, né, ele se vale dos recursos do Tesouro de Delos, que era uma liga militar, né, Atenas era uma das cidades líderes que organizava e que administrava esse Tesouro de Delos. O Tesouro de Delos foi uma forma que os gregos conseguiram para se autoproteger dos medopersas. Então, Atenas cobrava impostos das cidades menores que recebiam em troca essa proteção militar. Valendo-se disso, pós o período de conflitos, Péricles, então, vai utilizar desses recursos para fazer uma série de reformas e na tentativa de fazer de Atenas uma cidade, um modelo ideal, tá? É também no período clássico em que a gente vai ter o surgimento dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles. É nesse momento em que também a gente vai ter o auge da democracia, a democracia ateniense, ela vai ser conhecida como um modelo, então, de participação do cidadão nos assuntos da política, da administração da cidade. Então, foi um período curto de prosperidade e que trouxe exemplos que impactaram até mesmo séculos, pessoas de séculos posteriores. Então, a gente tem um testemunho desse impacto da cidade de Atenas com o trabalho de Plutarco. Plutarco foi um historiador já da nossa era, que viveu entre 50 e 120 d.C. e ele vai ser também um biógrafo. Ele vai trazer uma série de biografias sobre imperadores romanos e também fala da vida desse estadista grego que é Péricles. Olha o que ele vai dizer sobre a cidade de Atenas. As obras de Péricles são mesmo mais admiradas. Embora construídas em um curto período de tempo, elas têm persistido através dos séculos, pois na sua beleza, cada obra era, mesmo naquela época, antiga. Mas na sua perfeição, cada uma delas parece, mesmo no tempo atual, fresca e como se tivesse sido construída recentemente. Há um certo florescer de novidade em cada edifício e uma aparência de não haver sido tocada pela passagem do tempo. É como se uma vida sempre em florescência e um espírito eterno tivessem sido insuflados na criação dessas obras. Olha a admiração que Plutarco vai ter a respeito dessas ações que Péricles vai realizar. Ele coloca que esses edifícios do passado são quase que atemporais. Por mais que estivessem espaçados no tempo, mesmo na sua época, eles pareciam não terem sido tocados pela passagem do tempo. O termo clássico, ele carrega esse caráter de atemporalidade. Quando a gente fala, por exemplo, que uma roupa é clássica, isso quer dizer que mesmo antiga, ela continua atual. Ela pode ser usada, ela tem aspectos de destaque por conta dessa atualidade que ela continua a ter, mesmo com o passar do tempo. Então, esse entendimento de clássico é o que a gente tem ao observar a narrativa de Plutarco. Outro entendimento de clássico que Plutarco vai acabar imprimindo é essa noção de auge, de culminância, como se Péricles tivesse chegado, alcançado um nível superior nessas suas ações, que se configuram tanto na arquitetura quanto também nas artes. Péricles vai se dedicar a contratar os melhores escultores, por exemplo, da época, para a reconstrução dos edifícios da Acrópole. Então, ele chama Fidias, por exemplo, e sua oficina, que vão ser responsáveis pelo trabalho das esculturas do Parthenon. Chama também alguns arquitetos, como Itino, Calícrates, que vão ser responsáveis por edificar esse grande templo dedicado à deusa Atenas Pártenos. Aqui a gente observa que o Parthenon está em ruínas. Infelizmente, com o passar dos anos, esse templo sofreu muita degradação, tanto do tempo quanto humana. Sofreu bombardeios, furtos, enfim, intempéries, e chegou até nós com esse aspecto. O Parthenon teve boa parte das suas esculturas, especialmente aquelas localizadas nas métopas e também no frontão, levadas para o Museu Britânico, em Londres. Já já a gente vai mostrar exemplares dessas esculturas. Foi uma ação de um lord inglês chamado Lord Eldin, que acabou levando, no início do século XIX, devido a toda essa degradação e esse abandono que essas peças estavam sofrendo ali no Parthenon para a Inglaterra, que foi comprado depois pelo Museu Britânico. E hoje a gente tem boa parte do que restou aí do Parthenon, localizado, então, nesse museu em Londres, na Inglaterra. e aí e aí